Salve rapaziada, salve enteada gremista, tudo certo. Final de jogo há muito tempo já, né? Aqui no Alfredo Giacone. Empate em 0x0, jogo ruim, jogo muito ruim, muito complicado pro Grêmio por aqui. Grêmio que não fez um primeiro tempo tão bom, muitos erros de escolha. No terço final do campo, principalmente, né? Um contra-ataque que o Pavão desperdiçou, um gol que o Pavão desperdiçou. E o Grêmio como um todo não foi tão bem assim no jogo, não. A gente até achou estranho, eu e o Caju, a gente brincava agora aqui no pós-jogo. Eleito o Kaique, o craque da partida. Esquisito o Kaique ser eleito o craque do jogo, né? Protagonizou um lance meio bizarro com o Rodrigo Eli, onde o Rodrigo Eli falou pra ele cobre o tiro de meta, dá o balão aí. E ele larga uma bola nas costas do Rodrigo Eli, que quase resultou em um gol do Juventude. A gente elegeu na nossa jornada esportiva o Vila Sante como o melhor jogador em campo, né? O cara que, de novo, se doou, correu pra caramba. Mas, enfim, ficou tudo pro próximo sábado, 16h30 na Arena. Um gramado complicado, um gramado pesado por aqui. Picotado muito o jogo. De novo, uma falha grotesca do Daronco, apitando um jogo do Grêmio como foi no Grenal. Uma falta fora da área do goleiro do Juventude, onde ele coloca a mão fora da área. E o lance passou despercebido pelo Daronco, não viu, não tava próximo. Um primeiro tempo onde tava liberado pra bater o Jadson. Fez cinco faltas e não levou nenhum cartão amarelo. Na primeira falta que ele faz, no segundo tempo, uma falta forte em cima do Gustavinho. Ele leva o cartão amarelo. Cristaldo muito disperso do jogo, muito displicente, errando cobranças de falta. O Grêmio cavou várias faltas ao redor da área do Juventude pra levar perigo e não soube aproveitar praticamente nenhuma, tá? O Grêmio tá voltando agora pra Porto Alegre. Deve viajar na madrugada de segunda-feira pra Bolívia. E retorna após o jogo do The Strongest, é uma e meia da manhã, em um voo fretado. Chegando em Porto Alegre mais ou menos às cinco horas da manhã, aí da quarta-feira, né? Então o Grêmio volta rápido até de lá, quatro horas de viagem, como se fosse viajar dentro do Brasil daqui até Minas Gerais. Não sabemos qual vai ser o time ainda. O Renato disse que tem que ter uma avaliação médica pra ver quem tem condições, pra ver quem tá bem. Vamos ver quem é que resistiu à porrada, né? A porradaria também que foi, de certa forma, aqui no Jacone. Quase 40 faltas na partida. Um jogo bem faltoso, bem truncado, bem pegado, como manda o gauchão. E aí sim o Renato vai decidir quais jogadores e qual time que ele vai enviar lá pra Bolívia na estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Posso apostar com vocês que daqui a pouco vai ser um time bem descaracterizado, pra não dizer um time completamente reserva. O Grêmio acho que precisa focar no título do gauchão, é importante vencer o Campeonato Gaúcho. A galera vai ficar brava, dizer não, mas tem que ir os titulares pra lá. Se tu perde um titular lá, perde o jogo, lesiona. O cara ficar fora da final do gauchão e tu perde o gauchão dentro da arena do Grêmio, vira uma crise sem precedentes. O Grêmio tem que confirmar esse título dentro da arena, é um heptacampeonato, é histórico, é importante. Então, passa muito pela Bolívia esse jogo do sábado, sim, na arena, porque vai depender de quem vai pra lá, quem vai aguentar, quem não vai aguentar, quem tem condições e quem não tem. Beleza, gente, Aragremista? Tamo juntasso, deixa o like, te inscreve no canal, ajuda a gente. Feliz Páscoa pra todo mundo. Falei pra Nogue Bauer, né? Nossa história é chocolate. Tchau.